Agora para você que sempre acompanha nossas notícias, uma grande perda inesperada no mundo da música acontece e deixa todos chocados. Notícias importantes sobre ela, a Simone confirmadas agora para você. As pessoas estão muito tristes com essas notícias pois não esperavam, então para não perder nenhum detalhe dessas informações peço, fique até o final do vídeo para saber o que está rolando, não se esqueça da sua contribuição, se inscreva no canal e deixe o seu like pelo nosso conteúdo, notícias rápidas todos os dias para você, obrigada. Um dos maiores cantores e um dos pioneiros do rock nacional, morre aos 99 anos, eu estou falando do Carlos Gonzaga, cantor de Odiana, Gonzaga ficou conhecido por abrasileirar sucessos de rock estrangeiro, com versões em português entoadas por sua voz. Morreu aos 99 anos o cantor Carlos Gonzaga, um dos pioneiros do rock brasileiro. A morte foi anunciada nesta sexta-feira, 25, na página do músico no Facebook, sem informações de sua causa. Ele estava hospitalizado em Veletri, na Itália. Gonzaga ficou conhecido por abrasileirar canções estrangeiras, com versões em português entoadas por sua voz. A adaptação mais famosa do músico é Diana, gravada originalmente pelo canadense Paul Anka. Diana se tornou hit nas rádios brasileiras em 1958, ano de seu lançamento, e voltou a ficar em foco nos anos de 1970, quando fez parte da trilha sonora da novela Estúpido Culpido, da TV Globo. Mineiro, o músico também fez versões nacionais de canções como Only You, Batmasterson, The Great Pretender, Oh, Carol, Ian It's Not For Me To Say, An Faixas Rebatizadas Por Ele Para Só Você, Batmasterson, Meu Fingimento, Oh, Carol, Ian Quero Te Dizer. Agora sobre nossa amada cantora Simoni. Simoni desabafa ao fazer última quimioterapia. Quem disse que seria fácil? Internada, cantora Simoni desabafa ao realizar sua última quimioterapia contra câncer no intestino. A cantora Simoni compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira, 15, um registro fazendo sua última quimioterapia no hospital. Internada para realizar a sessão, a famosa apareceu deitada em uma maca enquanto recebia o medicamento para tratar um câncer no intestino. Sem maquiagem e com o rosto um pouco abatido, a artista, que ficou conhecida pela sua atuação no balão mágico, desabafou sobre mais uma fase da luta contra a doença, descoberta após se sentir cansada a perceber o crescimento da íngua, que começou a apresentar dores. Quem disse que seria fácil? Tô chegando lá, escreveu ela. Minha última quimio, Deus é maravilhosa, falou Simoni ao mostrar o medicamento. Em julho, a famosa emocionou ao dividir com os fãs que conseguiu resultados muito positivos com o tratamento. Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus, 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 gratidão e doutor Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda a sua equipe. Vou terminar o tratamento, faltam três, disse a cantora. O medo da doença. A cantora Simoni está lutando contra um câncer no intestino desde agosto do ano passado. Nos últimos meses, a famosa vem compartilhando sua experiência com a doença, ajudando muitas pessoas que passam por uma situação semelhante. Em entrevista exclusiva para Caras Digital, a artista revelou como está sendo todo o processo, que inclusive retrata em seu novo livro, o Simoni, um dia de cada vez, a realidade por trás de um diagnóstico. Ao ser questionada se imaginava que sua trajetória na luta contra o câncer seria dessa maneira, Simoni comenta que nunca havia passado pela sua cabeça como seria. E que se tivesse sido avisada, talvez teria desistido. Não imaginava de forma alguma, olhando pra trás assim, não imaginava por tudo que eu passei, porque se não me contassem eu acho que eu falaria, não, não eu não vou suportar passar, tive muito medo da finitude de não estar mais aqui, desabafou sobre o medo de morrer. Vamos continuar orando por nossa amiga Simoni. Se você está afim de ganhar uma grana extra assim como eu fiz e faço, clique no link que disponibilizei para os membros aqui do canal, mas corra liberamos apenas 10 vagas especialmente para quem quer ganhar dinheiro pela internet mesmo não sabendo nada, aproveite a oportunidade. E para eu saber se você está comigo até agora, me fale de qual cidade e estado você é para eu saber aonde está chegando os nossos vídeos, até a próxima notícia te espero lá em.